Vim aqui a convite do Viva para falar sobre algumas histórias dos meus personagens, papo bem gostoso. É bem bonito essa cena, né? Você sabe que é engraçado porque esse céu, era no céu essa cena, né? E esse céu era um campo de golfe, se não me engano em Teresópolis, era longe do Rio de Janeiro. E a gente quando foi gravar lá, a direção resolveu que por alguma razão os espíritos no céu, no campo, estariam descalço. Então a gente fazia a cena descalço, só que tinham os espinhozinhos na grama que era um problema aquilo ali. Eu não me lembro até se a gente acabou pedindo sapatinho para botar no céu e acabamos mudando, senão era impossível andar naquele campo. Mas foi essa cena, um momento lindo da viagem, o encontro dos dois, da Diná com o Otávio. Então é um momento muito esperado por parte do público, né? Foi um prazer estar aqui com a Turma do Viva e assistam dois em cena, eu e Bruno, meu filho, ou Marisa Hort, a querida Marisa Hort.